Olá, segundo ano, como estão, meus amores? Então, quem está preparado aí para mais um momento de muita aprendizagem, onde a gente vai descobrir um monte de coisas novas? Então, vamos lá? Vamos começar? Olha só, nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza. E o nosso tema, o Sol e os seres vivos, e nós vamos falar também um pouquinho sobre sequências matemáticas, tá bom? Então, vamos lá? Para iniciar, tá? A Pró já vem falando, segundo ano, há algumas aulas, né? Sobre a importância do Sol para a nossa sobrevivência, né? Aqui na Terra. Quando eu falo nosso, eu não estou falando só dos seres humanos, tá? Eu falo também a sobrevivência dos animais, a sobrevivência das plantas, né? Porque todos somos seres vivos, tá bom? É... que o Sol é importante. Hoje nós vamos falar, continuar falando, tá? Sobre a importância do Sol para nós, mas que nós também precisamos ter alguns cuidados. Então, por exemplo, Pró, nós precisamos tomar Sol, nós precisamos tomar Sol, porque o Sol traz benefícios para nós, nós vamos ver esses benefícios também nessa aula, tá bom? Mas nós temos que ter cuidado, tá? Com a nossa pele, tá? Para não trazer nenhum tipo de dano, principalmente para a nossa pele, tá bom? Nós precisamos, né? Tomar o Sol com cuidado, sem exageros. Então, nós vamos ver essas questões hoje, tá? Nessa aula. Para iniciar, nós vamos ver esse vídeo que a Pró separou, que é um dermatologista, tá? Um médico dermatologista falando sobre os cuidados com a pele no Sol, tá? Então, vamos ver quais são as dicas que esse médico traz e vamos discutir um pouquinho, tá certo? Então, ó, vamos lá, prestando atenção que a Pró vai colocar o vídeo. Nós não podemos negar que o bronzeado confere a pessoa um aspecto mais saudável, mais bonito, vamos dizer. Só que assim a pessoa paga o preço. E quanto mais clara a pele, maior é o cuidado que a pessoa tem que ter. Porém, todos têm que cuidar com a exposição ao Sol. Aqui no Sul, a gente passa literalmente vestido o ano inteiro. Aí, em 15 dias, um mês, a pessoa quer ter o bronzeamento daquele que mora no Rio, que mora no Nordeste. Isso é impossível. Aquele momento, assim, em horário brasileiro de verão, que a gente propaga, das 11 às 17 horas. O que quer dizer isso? Que o Sol está mais próximo da superfície terrestre. Então, é o momento que a pessoa tem que ficar embaixo do guarda-sol, de preferência, não de sintético, de algodão, barraca, se hidratar convenientemente. Todos têm que usar fator de proteção indicado. Fator de... FPS 30, não erra nunca. Moreno claro, moreno escuro, todos indistintamente. Aplicar meia hora antes da exposição. Então, a pessoa vai para o Sol e diz, bom, eu vou aplicar o fator de proteção solar adequado, seja forma de gel para a pele oleosa, forma de loção ou creme para a pele seca ou mista. A pessoa aplica e vai imediatamente para o Sol, é o efeito manteiga. Aquilo escorre, a pessoa fica sem. Tem a falsa impressão de estar protegida e não está. Então, aplica meia hora antes, exaustivamente na região de todo o corpo, use de boné, use de óculos de boa procedência. Mulheres, ah, mas eu não gosto de usar filtro solar porque eu não posso fazer a maquiagem. Errado, pode. Nós temos produtos hoje que contêm filtro solar na sua forma. Base com filtro solar tem que ser usado com regularidade. Ah, mas eu vou ficar o dia inteiro dentro da piscina, dentro do mar. Vai ser irradiado mais de 50%. Usar filtro solar. Saiu da praia, saiu da piscina, reaplica o produto. Evitar o uso de perfume quando vai para a beira-mar, para a beira da piscina. Evitar sucos de limão, de laranja, etc. Coisas que têm cítricos, têm alimentos na forma que podem desencadear uma queimadura. Após a exposição ao sol, se preconiza o uso de hidratantes, a ingestão de líquidos à vontade. Pessoa de idade, terceira idade desidrata mais que o de meia-idade. E a criança também. Então, tem que ter cuidado com a hidratação. Caso de queimadura, por favor, evitar o uso de automedicação. Antigamente, existia aquele tratamento de usar pasta de dente e produtos de origem duvidosa. Procurar o médico. Mas o detalhe, se é feito o tratamento errado no início, é muito frequente o uso de instalação de sequelas, manchas. E evitar complicações do tipo de formação de quelose, cicatrizes, etc. Se nós nos relacionarmos com o sol de uma maneira inadequada, hoje, é a ruga, é a pinta, é a mancha, é a ruga, é o envelhecimento cutâneo precoce. E a médio e longo prazo, o surgimento de lesões degenerativas, desembocando a médio e longo prazo até no câncer de pé. O sol em medida certos, ele evita o raquitismo na criança e a osteoporose na vida adulta, principalmente nas mulheres, por faltou hormonal. Exerça um bronzeado inteligente. Então, segundo ano, viram as dicas aí do dermatologista, que é um médico especializado em cuidar da pele. Então, olha só, o que foi que o médico falou, Pró? Bom, o médico fala que as pessoas, nós temos a tendência a gostar, por exemplo, se nós estamos ali em um ambiente de praia, de piscina, nós queremos ficar com a pele ali bronzeada, né? A gente chama bronzeado que é a cor que a nossa pele vai ficar quando a gente fica ali exposto ao sol. Não é a cor natural da nossa pele, tá? Por isso que a gente chama de bronzeado. Tá bom? Então, o que é que o médico fala, Pró? Nós temos a tendência a gostar do bronzeado, só que algumas pessoas exageram. Exageram em qual sentido, Pró? Por exemplo, existem pessoas que nem moram em região de praia, então elas têm até a pele mais clara, principalmente quem tem a pele mais clara, passa o ano todo. Então, por exemplo, aqui em Feira de Santana, nós temos um sol, né, forte, que nós temos aí um clima, né, o clima de feira é um clima que tem um sol mais forte, o calor. No entanto, nós não temos aqui praias. E aí, por exemplo, a Pró-Tainá, eu passo aqui o ano todo, né, trabalhando, e aí quando chega no final do ano, que eu entro de férias, eu resolvo fazer uma viagem aí pra um lugar que tem praia. Por exemplo, Salvador. Aí eu, pra ficar bronzeada, eu vou ficar o dia inteiro tomando sol sem nenhuma proteção? Então, ele, o médico vem falando dos cuidados, né, que nós temos que ter, tá? Então, não é essa questão de você tomar sol, né, assim que você vai conseguir ficar bronzeado e você ainda pode ter, trazer prejuízos pra você, tá? Então, você pode ter aí uma queimadura, tá? Você pode ter aí uma desidratação, então tem que ter cuidado. utilizar proteção solar, o médico fala aí de alguns exemplos, né? Ele falou aí do protetor solar, como é que usa o protetor solar? Porque a gente precisa usar o protetor e aguardar 30 minutos, tá? Antes de ir aí tomar banho de mar, de ir para a praia, porque senão ele vai derreter, tá? Tomou banho, tem que reaplicar, tá certo? Saiu do mar da piscina, tem que reaplicar, mesmo se for ficar na água, tem que usar protetor, certo? Ele fala também que a gente precisa continuar cuidando da pele depois que toma sol, tá? Depois que ele saiu da praia e se você sofrer alguma queimadura na pele, procura um médico, tá bom? E outra dica que ele dá é evitar tomar sucos, né, de frutas ácidas ali, para não provocar queimaduras também, né? Suco de laranja, limão, abacaxi, são frutas cítricas, né, que podem provocar ali queimaduras. Ele fala, né, no horário ali de 11 às 17 horas que o sol está mais próximo. Lembra que a Pró falou que o sol fica lá no meio do céu, que nossa sombra fica até menor? É o horário onde o sol fica mais forte, que mais pode provocar queimadura. Então, não é que você vai embora da praia, mas utilizar proteção, um chapéu, um óculos, ficar ali embaixo do guarda-sol é importante para a gente cuidar da pele. No entanto, ele também fala que o sol, ele traz benefícios, né? Ele ajuda a evitar ali o raquitismo nas crianças e a osteoporose, principalmente ali nos idosos, tá? Então, a gente precisa saber como é que vai tomar sol, não é parar de tomar sol, tá bom, segundo ano? Então, ó, deixa pra eu passar aqui. Olha lá, a importância do sol para a saúde. O sol tomado com moderação contribui para o aumento da vitamina D, que é importantíssima para o nosso organismo. Ela diminui também o risco de depressão, melhora a qualidade do sono, protege contra infecções e estimula, né? A melanina da pele, tá certo? Pró, como é que eu posso me proteger do sol? O próprio dermatologista, ele falou ali, né? Ele deu algumas dicas. Então, o protetor solar, que nós estamos acostumados já, né? Principalmente quando vamos para a praia, para a piscina usar, ó, o protetor solar. E aí, a gente precisa ver, né, pela cor da pele, qual é o fator de proteção. Porque existem protetores aí com vários tipos de fator aí de proteção. É por número, tá? Por exemplo, no caso da PRO, o meu protetor mesmo é o número 100, tá? Mas existem protetores aí com grau, né? Com fator de proteção até maior. Existem aí com fator de proteção menor. Aí vai depender muito da cor da sua pele, tá bom? Olha lá, o que mais que nós podemos usar, ó, chapéus, tá bom? Ele fala também de óculos, né? Roupas específicas. Existem roupas também, né, que tem ali o fator de proteção que a gente pode usar para se proteger do sol, certo? E além disso, pessoal, a PRO trouxe aqui para vocês verem que outros povos, né? Por exemplo, os indígenas, a gente também vai ver aqui os africanos, o que é que eles usam para se proteger do sol? Então, os indígenas, por exemplo, usam frutos, ó, o Urucum e o Genipapo. Eles usam para pintar o corpo, tá? Mas só que essas frutas, elas também já têm comprovadamente um fator de proteção solar. solar, ou seja, ao mesmo tempo que o corpo está pintado por uma questão também de manifestação artístico-cultural, eles também estão se protegendo, protegendo a pele do sol, tá? E outra coisa que a PRO vai chamar atenção, não é porque tem a pele, né? O PRO só é quem tem pele clara que tem que ter esse cuidado? Não, todo mundo, independente da cor da pele, tem que cuidar, tá? Tem que ter cuidado com a pele ali na hora de tomar sol, beleza? Ó, já os africanos, olha lá, eles também se protegem contra o sol. E o que é que eles usam para a argila branca, que também tem fator de proteção solar. Além disso, como no caso dos indígenas, essa questão da pintura do corpo também é uma manifestação artístico-cultural, tá? Ou seja, artístico porque eles... A gente vê aí a questão mesmo da pintura, dos desenhos, mas também é cultural porque faz parte da cultura deles. E, ao mesmo tempo, eles também estão protegendo ali a pele, tá certo? Agora, a PRO quer saber, levanta aí a mão. Quem é bom de enigma, levanta a mão aí para a PRO ver. Deixa eu ver aí. Ah, então vamos ver aí. Ó, um monte de gente levantou a mão. Bora ver se vocês conseguem ajudar a PRO. Eu encontrei esse enigma aí. Foi uma PRO, né, que me perguntou e eu falei, poxa, eu não estou conseguindo responder, mas eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu tenho uma turma que é muito inteligente, que é a turma do segundo ano. E eles resolvem qualquer problema que eu leve. Então, eu vou levar para o segundo ano resolver porque eu tenho certeza que eles vão conseguir, ó. Vamos ler aí para ver se a gente consegue descobrir juntos, ó. Durante uma partida de futebol, em um dia quente e ensolarado, o time feliz jogava com o uniforme claro e o time lutadores jogava com o uniforme escuro, conforme a ilustração ao lado. Cadê a ilustração, ó? Olha lá, esse é o uniforme, ó, do time feliz, que é esse uniforme aí mais claro, tá bom? E esse aqui, segundo ano, é o uniforme do time lutadores, que é o uniforme escuro. Os dois times estavam jogando ali um contra o outro, tá? E o dia estava muito quente, muito quente mesmo e ensolarado, tá bom? O time feliz, que é o time aqui, ó, do uniforme mais claro, ele conseguiu fazer quatro gols. Já o time lutadores, que é o do uniforme mais escuro, não fez nenhum gol. Durante o jogo, os jogadores do time feliz, que é o do uniforme mais claro, estavam bem dispostos. Ou seja, eles estavam jogando bastante, estavam correndo, tá? Tinha um cansaço normal, mas nada que impedisse ali de jogar e marcar os gols, tá bom? Já os jogadores aqui do time lutadores estavam muito cansados e suando bastante. Eles não estavam conseguindo nem jogar direito, porque eles estavam realmente muito cansados. Segundo ano, por que será que isso aconteceu? Eu já pensei, pensei aqui, eu preciso da ajuda do segundo ano pra gente descobrir. O que será que aconteceu nesse jogo que os jogadores aí do time lutadores ficaram tão cansados e não conseguiram marcar nem um golzinho? O que é que vocês acham? Ah, será que foi isso? Ó, pessoal do segundo ano aí me respondendo. Será? Faz sentido, né? Segundo ano, pode ser que a cor do uniforme, né? Vocês acham que foi a cor do uniforme? No caso, né? Segundo ano, esse uniforme mais escuro aí do time lutadores, como estava aí o dia de sol, ele acabou trazendo todo o calor aí que o sol, né? Do sol para o corpo do jogador e o jogador acabou ficando cansado, né? Será? Vamos ver? Então, ó, para que nenhum time seja prejudicado, nos dias mais quentes, é recomendado utilizar uniformes claros ao invés dos escuros. Isso porque os uniformes claros refletem para o ambiente a luz e o calor. Então, exatamente isso que aconteceu no segundo ano. Poxa, sabia que o segundo ano ia conseguir resolver esse enigma? Olha lá! Em dias muito quentes, né? Por exemplo, aqui em Feira de Santana, que nós temos aí dias bem quentes, agora mesmo, né? Com a chegada da primavera, nós estamos tendo aí dias muito quentes. Então, é recomendado realmente utilizar, ó, uniformes mais claros. Por que, pró? Porque as cores claras, elas não vão pegar o calor, né? Do ambiente, ou o calor ali do sol, e levar para o corpo do jogador. Ela não absorve o calor, ela vai refletir para o próprio ambiente. Então, esse calor vem, mas ele não fica, ele volta para o ambiente. É por isso que o jogador lá do time feliz, ele conseguiu ficar tão bem disposto, tá? E marcar vários gols. É como a pró falou, claro que eles estavam cansados, normal, né? Do jogo, né? Porque estavam correndo, mas nada que impedisse de jogar. Tá? Continuando aqui, ó. Os uniformes escuros absorvem a luz, o calor, e com isso aumenta a sensação de cansaço, o aumento da temperatura corporal das pessoas que estão vestindo essa cor de roupa. Já no uniforme mais escuro, o que vai acontecer, Pró? A cor escura, ela tem a capacidade de absorver esse calor e levar para o corpo, né? De quem está vestindo. É por isso. Então, já estava calor, e aí, o próprio uniforme, a cor escura, acabou absorvendo mais calor, levou ali para o corpo, e aí eles acabaram suando muito, né? Dá mais sede. E eles ficaram muito cansados, então, não conseguiram realmente reagir. Então, não foi nem culpa, viu, segundo ano, ó? Não foi culpa dos jogadores, não, viu? Tem que rever o uniforme, isso é uma dica. Inclusive, para quem está aí, né, em casa, que é acostumado aí a jogar futebol, vai para o baba, não é verdade? observar como está aí o tempo, se está fazendo muito calor, e tentar utilizar aí as roupas, né, os uniformes de cores mais claras, tá? Mas se for um dia aí que já estiver ventando mais um pouquinho, se você achar que tem necessidade, você já pode usar aí o mais escuro, tá bom? Olha lá, a interferência do sol na nossa vida. As roupas escuras têm mais capacidade de absorver a luz e o calor do sol, tornando até o processo de secagem da roupa mais rápido. Então, o que a Pró falou lá nos uniformes, como a roupa escura, ela tem a capacidade de absorver esse calor, ela vai até secar mais rápido quando a gente coloca no varal, certo? É recomendável utilizar essas roupas em dias, né, mais frescos, como, por exemplo, no inverno, porque ela aumenta realmente a sensação de calor. Algo, né, uma curiosidade que eu queria falar até com o segundo ano é o seguinte, vocês já perceberam, observem quando passar até propaganda na televisão, quando as lojas de roupa vão lançar as coleções, por exemplo, ele fala, ó, coleção outono e inverno da loja tal. Observem, quando começam a passar os modelos ali vestindo as roupas, não são roupas mais escuras, até quando a gente passa na rua que vê as vitrines, a gente não vê ali roupas mais escuras na coleção outono e inverno, por que, Pró? Porque outono e inverno é quando aumenta aquela sensação de frio, e como a roupa mais escura, ela traz essa sensação ali de calor, então, a gente tem essa tendência realmente a vestir roupas mais escuras no inverno, e é por isso que as coleções outono e inverno vêm aí com roupas mais escuras, tá? Já as roupas claras, ó, tem menos capacidade de absorver a luz e calor, e por isso elas vão demorar um pouco mais de tempo para secar, ela não absorve o calor, ela reflete para o ambiente, e é recomendável, né, utilizá-las mais em dias quentes e no verão, tá bom? e é a mesma observação que a Pro fez lá da coleção, né, outono e inverno, a Pro agora faz aqui do primavera-verão, observem que quando as lojas estão lançando aí, venham conhecer a nossa coleção primavera-verão, observem, né, que tem a tendência de vir com as roupas mais claras, as roupas coloridas, porque são roupas que já não, já não vão, né, absorver esse calor do verão, elas já vão refletir esse calor para o ambiente, tá bom? Agora, olha lá, observem o que a Pro trouxe para vocês, eu trouxe aqui algumas camisas, tá? Observem que a Pro fez aqui uma sequência, colocou essas camisas em sequência, então eu tenho aqui, branca, azul, preta, e aí eu coloquei de novo, a branca, qual será a camisa que eu coloco aqui, segundo ano, depois da branca, observando aqui a sequência, o que vocês acham? Será que a Pro coloca uma camisa azul, uma camisa preta, ou outra camisa branca? O que é que o segundo ano acha? Se nós observarmos o segundo ano, ó, temos aqui a camisa branca, logo depois da camisa branca, ó, temos a camisa azul, certo? E depois a preta, mas logo após a branca, ó, temos a camisa azul, então nessa sequência, ó, precisamos colocar ali uma camisa azul, se eu quisesse continuar essa sequência, eu colocava agora uma camisa que cor, o que é que vem ali depois do azul? Muito bem, preta, e aí eu continuaria a sequência, tá bom? Agora, olha lá, a Pro já trouxe, ó, essa sequência aqui, vamos ajudar a Larissa a completar essa sequência, então essa sequência eu tenho aqui, ó, que forma é essa? Como é o nome dessa forma geométrica? Quem lembra? Triângulo, tá? E círculo, então, ó, eu tenho o triângulo preto e o círculo branco, mais claro aí, tá? Então, como é que está essa sequência? Eu tenho aqui, olha lá, um, dois, três triângulos, um, dois círculos, depois de novo, ó, um, dois, três triângulos, se eu for completar essa sequência, o que é que eu coloco ali depois desses três, eita palavrinha difícil, né, segundo ano, desses três triângulos, o que é que o segundo ano acha? Eu continuo com o triângulo, eu coloco o círculo, o que é que eu faço ali? Muito bem, ó, eu coloco dois círculos, por que, Pró, observem, ó, eu comecei aqui com três triângulos, ó, um, dois, três, em seguida, eu coloquei dois círculos, agora eu já estou repetindo, eu coloco novamente, três triângulos, aí o que é que eu vou fazer? Se eu estou repetindo, eu tenho que repetir aqui também os círculos, ó, coloquei dois círculos, tá? Nós chamamos, olha lá, segundo ano, de sequência, de sequência, né, nesse caso aqui foi uma sequência geométrica, mas poderia ser numérica, né, a gente poderia colocar ali números, a gente poderia colocar outros objetos, como a Pró colocou ali as camisas, tá bom? Então, essas são as nossas sequências matemáticas, observem que a Pró utilizou, ó, as cores aqui, ó, escura, que são as cores, né, que absorvem aí o calor, e as cores claras, que refletem o calor para o ambiente, tá bom? Olha lá, agora, e o segredo dessa sequência aqui, segundo ano, qual é a próxima figura que eu colocaria nessa sequência? Olha lá, eu tenho aqui, ó, dois círculos azuis, um triângulo vermelho, dois círculos azuis, um triângulo vermelho, qual seria a próxima figura, a próxima forma geométrica aí, dessa sequência? Será que é um círculo vermelho? É um triângulo azul, é um triângulo vermelho, um outro triângulo vermelho, é um círculo azul, o que é que o segundo ano acha? Ah, muito bem, ó, é o nosso círculo azul, tá? Porque, olha lá, sempre depois do triângulo, eu tenho o círculo, tá? Eu poderia continuar aqui, depois dessa sequência, colocando mais um círculo, um triângulo, mais dois círculos, um triângulo, tá? Mas o que é que vem imediatamente aqui após esse triângulo? Um círculo azul. Muito bem, ó, segundo ano, hoje vocês estão de parabéns, estão muito afiados, viu? Então vamos continuar? Então, segundo ano, olha lá, a gente agora, ó, descubra o equívoco da sequência. Essa sequência está com um equívoco, ou como nós costumamos falar aí, um erro, ou seja, tem alguma coisa aí, pro que está fora do lugar, está no lugar errado, vamos descobrir. Nessa sequência, ó, já tem aqui uma forma, né, diferente, que é o quadrado, que é uma figura, ó, que tem quatro lados iguais, tá bom? Estão pintadinhos aqui de rosa, e temos o triângulo pintadinho de verde, e temos o quadrado aqui, que está pintadinho de azul. Mas vamos observar essa sequência, olha lá, dois quadrados rosa, um triângulo verde, dois quadrados rosa, um triângulo verde. O que que viria aqui agora? muito bem, segundo ano, olha lá, o quadrado, ó, deveria ser rosa, e o quadrado está, ó, pintado de azul. Então, ó, o equívoco da sequência, é justamente esse quadrado, que está com a cor errada. A forma, ó, até está certa, que realmente aqui seria o quadrado, mas não seria azul, seria rosa, tá bom? Segundo ano. E aí, como a Pró falou, a gente poderia continuar essa sequência, né, colocar ali dois quadrados rosa, mais um triângulo verde, tá? Mas a gente já descobriu aqui, o equívoco da sequência, tá bom? Olha lá, o que está errado, é a cor do último quadrado. E para corrigir, devemos pintar de rosa, tá certo? Agora, olha lá, observem essas formas abaixo, e respondam, quantos círculos há na imagem? Então, os círculos, nós já sabemos, né, segundo ano, que são as formas aqui, ó, redondas. Então, vamos contar? Um, dois, três, quatro. Os círculos estão aí, pintados de azul, certo? Então, ó, são quatro círculos. Qual é o nome das figuras pintadas de amarelo, que são essas aqui, ó? A Pró falou na última atividade ali, que são formas aí que tem os quatro lados iguais. Como é o nome mesmo? Muito bem, ó. Quadrado, tá? E qual é a cor do retângulo? Cadê o retângulo, Pró? Olha lá, o retângulo, que é essa forma aqui, ó, que tem aqui esses dois lados, né, iguais, eles são um pouco menores do que esses dois lados aqui, tá? Então, ó, esse retângulo tá pintadinho de rosa. Temos quantos retângulos aí, segundo ano? Muito bem, um retângulo só. E quando falamos dos triângulos, olha lá, os triângulos, ó, que tem três lados, eles estão pintadinhos de vermelho, tá? E são quantos, na imagem, são quantos triângulos? Muito bem, dois triângulos. Muito bem, segundo ano. E olha lá, mais uma sequência, pra vocês perceberem, né, como a Pró falou, quando a gente fala de sequência, a gente pode fazer sequência de qualquer coisa, tá? A Pró já trouxe uma sequência de camisa, a Pró trouxe sequência ali de formas geométricas, e agora a Pró trouxe sequência numérica, ó, tô utilizando ali números. Eu tô utilizando os números um, dois e três, tá? Mas vamos ver como é que a gente completaria essa sequência. Então, observem, ó, eu tenho o número um, depois, ó, eu tenho o número dois duas vezes, depois eu tenho o número três, tá? Depois do número três, a sequência começou a se repetir de novo, ó, o um, o dois duas vezes, o três, o um, agora seria o quê? Segundo ano, o que vocês acham? Já tem um dois aqui, ó. Se a gente observar, segundo ano, o dois, ele aparece duas vezes, então aqui seria outro dois, o três, certo? E aí, se eu quiser, eu posso ficar repetindo essa sequência até quando eu quiser, né? O um, o dois duas vezes, o três, o um, o dois duas vezes, o três, olha lá, olha lá, o um, o dois duas vezes, o três, o um, o dois duas vezes, o três, tá bom? Segundo ano, tem um joguinho, que se vocês quiserem, depois, ó, vocês podem pedir ao professor de vocês, eu vou mostrar na tela ou até mesmo jogar em casa, tá? Que é um joguinho também que fala de sequência numérica, tá? De sequência matemática, tanto com número, como com forma, que é esse joguinho aqui, que tá aparecendo na tela de vocês. Então, vocês podem pedir, tá? Para o professor tá treinando com vocês, ou até mesmo em casa, pedir ao papai e à mamãe para colocar esse joguinho, tá bom? Para vocês aprenderem aí muito mais sobre as sequências matemáticas, tá certo? Segundo ano, mais uma vez, sonho um prazer estar aqui com vocês, já sabem, como sempre, recomendação da PRO, qualquer dúvida, anotar, perguntar ao professor, tá bom? E trocar ideias com os coleguinhas, porque trocando ideias com eles, nós aprendemos muito também, tá? Segundo ano, um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau.